Oi, meu nome é Alfredo Luiz Vieira. Eu sou Gustavo Anderson, sou João Pedro Borges. E nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o design centrado no usuário. O que é esse design, qual é o papel que ele faz na engenharia de software, como ele é feito, entende? Então eu acho que para a gente começar a nossa conversa aqui, o melhor tópico a ser abordado primeiro é o que é esse design, o que ele representa na engenharia de software e etc. Eu acredito que o nosso amigo Borges vai poder falar um pouco sobre isso. É, não. Segundo, os artigos que a gente leu e tudo, o design centrado no usuário é uma metodologia usada há bastante tempo, até porque um dos artigos que a gente pegou para estudar é de 97. Sim. E é uma metodologia de vem para auxiliar, para melhorar e facilitar a interação do usuário com um determinado sistema, um determinado aplicativo, site, algo assim. É algo focado na melhor experiência do usuário, uma coisa mais acessível, uma coisa mais intensiva. Então, com facilidade do usuário do sistema, resumidamente é isso, né? Sim. Eu acredito que também serve também um pouco para facilitar, sabe? O uso do sistema por parte do usuário, para também, eu acho que, tipo, para meio que trazer o usuário um pouco mais para perto do sistema e que, tipo, isso tem vários benefícios, né? São incontáveis benefícios. E, tipo assim, o design centrado no usuário, na engenharia do software, tipo, o jeito que ele é feito, eu acredito que já é de uma maneira que, tipo assim, é muito importante e, tipo, um pouco também revolucionário. Porque, como assim? O que que acontece? O design centrado no usuário, ele traz mais a experiência do usuário para a parte de planejamento do software. Aquela parte inicial, aquela parte que vem antes da implementação e etc. É uma coisa que, tipo, baseia muito no feedback também do usuário, né? Uma coisa muito importante, assim. Posso te dar um exemplo para ficar um pouco mais visual para quem está olhando? Pode, claro. Um exemplo prático do design centrado no usuário é a criação de aplicativos de saúde, por exemplo. Os usuários começam produzindo a pesquisa com usuários que estão interessados em necessidades e preferências. Sim. E, em base nessa informação, eles vão desenvolver um protótipo interativo. Sim. Que são constantemente atualizados, com o feedback dos próprios usuários. Então, o design final desse aplicativo não apenas conforme a funcionalidade de negócios, mas também proporciona a esses próprios usuários uma experiência mais otimizada e mais fácil, mais clara de usar, bem mais simples. Esse é o intuito do design centrado no usuário. Sim. É uma coisa que até a gente está vendo em outra matéria, na Engenharia de requisitos, que o design centrado no usuário está nessa parte de quando você vai projetar o sistema, o site, você vai projetar ele e vai nas entrevistas, através das entrevistas e da técnica de etimologia, que é você, por exemplo, ir passar um dia com o seu cliente, ver quais são as dores que ele tem para aplicar isso no seu sistema. E o design está nisso, está presente nisso, de que ele vem para facilitar a interação do usuário, do usuário com o ator-sistema. Eu acho, assim, pode só te cortando assim, mas eu acredito que, tipo, o design centrado no usuário, tipo, ele é feito na engenharia de software, assim, mas para, tipo, facilitar também, sabe? Querendo ou não, facilita um pouco o trabalho da projeção, do design do software e, tipo, assim, permite a gente criar aplicações que, tipo, atendam melhor as necessidades do cliente, né? Porque, tipo, um grande obstáculo na criação de software, no desenvolvimento, é você não com a implementação em si, mas você entender o que aquele software tem que fazer. E esse é o, tipo, o passo mais difícil, assim, no desenvolvimento. Então, eu acho que é por isso que é uma coisa que está muito, assim, no hype, entre aspas. O design centrado no usuário é uma coisa que está muito no hype por causa disso. Entende? Sim, com certeza. E, Gustavo, o que será que me... Tipo, assim, outras formas, outras alternativas relacionadas ao design centrado no usuário? Eu transformo em solucionar esse problema. Por favor, você pode responder a sua afirmação? Tipo assim, velho, eu acredito que o design centrado no usuário tem outras alternativas também que possam ser utilizadas. Porque, até porque antes mesmo dele ser, entre aspas, mais famoso, assim, eram utilizadas alternativas mais documentadas, assim, que o design era utilizado baseando, assim, em, tipo, pesquisas mesmo, estatísticas, dados obtidos mesmo, sabe? Era uma coisa, assim, um pouco mais... Que tinha o usuário um pouco mais fora do desenvolvimento. Ou mais engessado. É, mais engessado. Ele estava lá mais como apenas um cliente e não como um participante daquele processo. Eu acho que... Eu acho que o usuário, como o nome já disse, ele é centrado. A gente faz o projeto inteiro, todo o sistema pensando exatamente no usuário final. Sim. O que a gente vai chegar para isso? E eu acho também que é, tipo, é muito importante essa aplicação do design centrado no usuário atualmente. Porque, caso ele não seja implementado de uma forma certa, uma forma correta, eu acho que, tipo, a gente vai começar a ter muitos softwares... Erros de comunicação. Erros de comunicação também. Muitos softwares que, tipo, não vão atender 100% o que o cliente precisa, sabe? Atender 100% as necessidades do cliente. Então, eu acho que, tipo, caso ele não seja implementado de uma maneira tão concreta e tão muito certa, assim, eu acho que vai ser meio difícil de, tipo, ter um software 100% funcional, assim, no caso. No sentido de atender o cliente. Sim. E, o professor, a gente estava comentando mais cedo sobre o objetivo que você falou para soldados. Ah, era um aplicativo... Que é o que, né? Traz aí o tópico do design centrado no usuário. Era um aplicativo... Em relação ao desenvolvimento humano. Era um aplicativo de... Era um aplicativo que foi utilizado com base no design centrado no usuário. Foi... Foi... O design dele foi feito assim. Que ele tem como objetivo ajudar na saúde mental e física dos soldados dos Estados Unidos, do exército dos Estados Unidos e familiares desses soldados. Então, tipo, dá para você ver nesse estudo de caso que, tipo, as entrevistas, você conhecer o que os soldados querem, o que eles precisam do software. É uma coisa que ajuda muito e que, tipo assim, é bem mais fácil. Você vai conhecer muito melhor o seu público, entende? Mas, tipo assim, uma coisa também que eu acho muito engraçada é que, nesse artigo que você citou de 96, que era um artigo que chamava design centrado no usuário. Seu nome era... Design centrado no usuário, qualidade ou charlatanismo? Que é esse artigo, ele mostra que, tipo, o design centrado no usuário, no começo, ele passou por várias barreiras. Porque, tipo, a rapaziada, a galera daquele meio tecnológico, não acreditava muito naquilo. Eles também não conheciam. Era visto como uma tática de, tipo assim, deixar o trem mais bonitinho para vender melhor, entendeu? É só com muita gente. Não tinha uma... Sim. Mas, ao longo do artigo, a gente vê que, agora eu esqueci o nome do autor, mas o autor, ele explica que, com o tempo, os estudos foram mostrando que a necessidade de ter essa preocupação de ensanar as dores do usuário é muito grande. Porque torna o sistema mais limpo, torna mais acessível. Sim. E, mano, sabe? O manual, só as coisas são intuitivas. As coisas, hoje em dia, precisam ser intuitivas. Sim. Eu acho que isso dá uma acessibilidade melhor, né? Sim. Isso dá uma acessibilidade melhor. Igual o Pedro está falando, você tem ideia, o design centrado no usuário, hoje em dia, ele é usado para acessibilidade, para ajudar a pessoa. Essa pessoa do Alzheimer, facilita, essa pessoa do Alzheimer, vai usar aplicativo de forma mais interativa, mais fácil delas entenderem. O som não só vai deixar o aplicativo direitinho. Ele é útil, ele é realmente importante para a nossa área, para a nossa área. Sim, eu entendi. Esse episódio, então, galerinha, eu acho que já está bom. Eu acho que já deu para a gente comentar bastante sobre. E este episódio de divulgação científica foi desenvolvido na disciplina de introdução à pesquisa informática, lecionado pelo professor Lesandro Ponciano no curso de engenharia de software da PUC Minas. Muito obrigado pela sua audiência e até mais. Obrigado pela sua audiência e até mais.